aqui eu enfiei essa peça e arquei ela em forma de arco, um cipó bem maleável vou pegar essa peça, aí com o gatilho, coloca aqui, aí puxa o gatilho, solta a corda desse lado, aí vai, coloca o gatilho, firma bem o gatilho, firmou, aqui você vai pegar essas pecinhas, lembrando que essa armadilha pega nambu, juriti, perdiz, ciricora, frango d'água, rolinha, toda espécie de pássaro, viu pessoal, jacu, tudo pega vai aumentar a armadilha, você armou aqui, lembrando que eu estou colocando esse laço bem pequeno, porque é só uma demonstração, quando o pássaro vier, ele vai pisar em uma dessas peças, ou então vai bicar, tentando comer o milho ou o arroz, observe que eu botei milho com arroz aqui dentro, quando o pássaro vier, quando ele pisar, aí você vai ver o que acontece, viu pessoal, com muita facilidade, quanto mais ele tentar voar, se der bater mais, pega, ele vai ficar